Acontece às vezes Coisas que esperávamos jamais Amanhã e tarde Quando a noite vem é pra valer Já não há mais tempo pra chorar o bom Já é hora de achar outra direção Vi um velho amigo na estrada Logo me aqueceu o coração Ele me falou de uma vida Bem melhor que imaginação Se você se sente inseguro Não se perca na ilusão Tem alguém estendendo a mão pra você Deus está estendendo a mão pra você Há uma saída Há uma estrada Que nos leva ao céu No fim da jornada E eu vou seguindo Vou de glória em glória Canto um novo hino ao som da vitória Eu vi um velho amigo Na estrada Logo me aqueceu o coração Ele me falou de uma vida Bem melhor que imaginação Se você se sente inseguro Não se perca na ilusão Tem alguém estendendo a mão pra você Deus está estendendo a mão pra você Há uma saída Há uma saída Há uma estrada Que nos leva ao céu No fim da jornada E eu vou subindo Vou de glória em glória Canto um novo hino Canto um novo hino ao som da vitória Há uma saída Há uma estrada Há uma estrada Há uma estrada E aí